Música Ao meu lado, representando a empresa Nadari Madeiras, está aqui comigo o Petrônio Meier. Uma boa tarde, Petrônio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que bom tê-lo aqui com a gente, né? E primeiro gostaria de agradecer a tua gentileza, né? De prestar os serviços da tua empresa, né? E que eu sei que não é a pegada de vocês, mas por um pedido até de amizade, o Petrônio e a equipe dele montaram aqui a nossa mesa, né? E também as partes móveis aqui, que usam madeiras aqui no nosso novo cenário aqui na TV Transamérica, no Show Magazine TV. Então, queria até agradecer em primeiro lugar por causa disso. Obrigado. Obrigado a você pela confiança, de confiar na gente, no nosso trabalho. É um trabalho que, como você mesmo falou, não é o nosso foco, mas para atender um pedido seu e da sua equipe, nós nos dedicamos ali alguns dias para estar montando isso aí para vocês. Que coisa boa. A gente sempre fala de empreendedorismo aqui, Petrônio, né? E a gente queria identificar na tua história de vida, né? Que serve de exemplo para muita gente que nos assiste, porque tem muitos de nós, ainda que nós sejamos um dos países que mais fomentam a questão do empreendedorismo, afinal de contas, são 48 milhões de empresários no país. Se for fazer um paralelo, nos Estados Unidos tem 21 milhões, na metade lá eles têm aquela pujança econômica. Mas, ainda assim, nós somos muito ligados a essa questão de apostarmos. Mas, sempre tem aquela questão, no que apostar, como apostar, aonde apostar, quando... Então, essas perguntas todas... E saber que, de repente, você encontrou um tesouro e fazer disso o teu negócio. Queria saber de você. Como é que surgiu essa questão da madeireira para você, da marcenaria? E como é que a NADARI surgiu e como é que foram esses primeiros passos para concretizar esta empresa? Bom, Gustavo, a NADARI surgiu... É um pouco engraçado contar porque ela surgiu de um churrasco. Eu e meu irmão somos apaixonados por churrasco, gostamos da arte e... Meu pai era marceneiro, meu pai sempre trabalhou com marcenaria, sempre trabalhou com desenvolvimento de produtos em madeira, ganhou a vida com isso, né? Então, tinha isso no sangue já e era um desejo meu e do meu irmão um dia poder trabalhar junto. E a crise econômica foi chegando, a dificuldade foi chegando, o nosso... Bom, chegamos na crise, eu sou engenheiro, meu irmão também, e nós falamos, pô, vamos fazer tábua de churrasco para vender? Vamos! E aí começou uma pesquisa, começou um desenvolvimento de produtos, começou um desenvolvimento de maquinário e a gente foi ver como comprar a primeira máquina, pô, nós não temos dinheiro, vamos montar a primeira máquina, então. E a gente começou do zero a estudar e montamos uma máquina e o negócio foi tomando forma e clientes foram aparecendo e... Estamos aí! Hoje o carro-chefe de vocês é justamente essa madeira, que é tão bonita, acho que nós temos aqui, né, produção? Você trouxe aí também, a gente queria mostrar, já vai mostrar para vocês em casa, que é essa madeira de churrasco que acabou sendo o prato principal, o chefe principal da empresa de vocês, é isso? É isso, a madeira que a gente usa hoje principalmente é a teca, mas trabalhamos com outras madeiras, né? E a teca é uma madeira muito bonita, ela é uma madeira de presença e uma madeira muito boa para se trabalhar com comida. Ela tem uma beleza natural, a madeira. E hoje, além da madeira, nós podemos prestar serviços, né? Por exemplo, no seu... Não fugiu o nome aqui. Ah, você é nesse balcão aqui? É, no balcão, foi usado umas letras caixas para fazer o logo do programa aqui, que é um serviço que nós podemos prestar hoje também, né? Que é o corte CNC, utilizando o router, né? Que é uma máquina especial. Essa não foi onde vocês se desenvolveram, vocês compraram mesmo, né? Mais ou menos, nós compramos a ideia e desenvolvemos a eletrônica em cima dela, né? Que é um pouco da minha área, né? Como engenheiro. Como engenheiro. Eu estou aqui com essa tábua aqui, então tudo surgiu por causa do churrasco, né? Mas depois é essa tábua aqui que acabou sendo o carro-chefe de venda da Nadari, né? Exatamente. E é muito legal. E está em diversos lugares em Curitiba e no Brasil inteiro também vocês já estão chegando lá, né? Já, já. Já atrapassamos algumas fronteiras em alguns estados aí. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo já tem alguma coisa nossa também. E o que eu ia te dizer? E daí você tem diversos formatos, vários tamanhos, né? E dá para personalizar, inclusive, né? Exatamente. Por exemplo, essa aqui é gigante, essa aqui, né? Olha que legal. E com as cavas aqui ainda. E a possibilidade de você colocar ou então... O que é pirógrafo essa marca? Como é que ela é feita? Essa máquina é um carimbo elétrico, né? Um carimbo quente. Essa marca aí é exclusiva a nossa. Se for para fazer alguma coisa personalizada, eu mandei umas fotos aí que tem algumas personalizações. Vamos ver as fotos e vamos conversando enquanto a gente vai vendo essas fotos. Aí são outros produtos já, né? Esse daí já é um produto na área de decoração, é uma saboneteira líquida em teca. Maravilha. Esse produto aí foi um lançamento nosso que nos surpreendeu pela aceitação do mercado, né? É um produto muito bonito e é muito elegante também. Verdade, olha aí. Aí já é um produto da área de culinária, né? Um cepo para facas. Eu estava conversando com o teu irmão, ele estava me dizendo que isso daí pegou de uma maneira fantástica também e está sendo muito vendido essa... Exatamente. Isso daí pegou muito bem devido ao nosso custo disso daí. Nós conseguimos chegar num custo muito bom aí para concorrer com os grandes aí. Que maravilha. Então é uma inovação nossa. Aí já são portas guardanapos, né? E ele está sobre um suplá de madeira teca também, né? Que é um produto para decoração de mesas. Aí é uma tábua personalizada, né? Por uma empresa de um colega nosso também. Essa que eu te falei, né? Que está ali a Gondomaster, né? E daí você pode colocar, por exemplo, você que é empresário, pode colocar a tua logomarca na madeira. Exatamente. Nós podemos fazer N tipos de personalizações ali, né? Essa daí é a logo do nosso cliente lá, né? Aí já é um carimbo eletrônico que é o exclusivo da nossa marca. Esse carimbo eletrônico a gente pode fazer, tá? Ah, eu quero fazer dessa maneira. Nós podemos fazer sem problema nenhum. É só mandar a logomarca que você faz daquele estilo ali também, né? Exatamente. Aí já é o irmão da saboneteira líquida que é o nosso difusor de ambientes, né? Que deixa aquele cheirinho gostoso no ambiente, né? Que é o irmão da saboneteira líquida ali. Legal. Aí, ó. E essa aqui é a que a gente tá aqui na mesa, né? Exatamente. Essa daqui. Tem que terminar as fotos. E posso sortear uma dessa aqui hoje pra nossa turma? Opa, pode mandar. É? Então, você que tá assistindo aqui o Show Magazine TV, né? Fica ligado aqui no Facebook. Eu vou fazer um quiz interativo, fazer uma pergunta. O primeiro que responder corretamente logo embaixo é a minha pergunta. Vem aqui. Vem essa aqui? Pode ser essa? Pode ser essa. Então, maravilha essa aqui, essa tábua de churrasco. Já tem endereço. Daqui a pouco a gente vai saber. Não sai daí. Prometo aí que em menos de cinco minutos eu já lanço uma pergunta, porque hoje tem mais prêmios aqui. Inclusive, hoje nós vamos entregar uma passagem pra Serra Verde Express. Que bacana. Bom, daí estão surgindo novos produtos a cada hora, né? E como é que faz pra ter essa... Pra suportar novas ideias? Vocês estão absorvendo essas novas ideias? É engraçado porque nós brincamos que cada dia aparece um cliente novo com uma ideia nova e que nós somos apaixonados por fazer, né? Se você der uma olhadinha no nosso Instagram, lá no nosso Facebook, você vai ver um pouquinho do que a gente fez, né? Semana passada a gente fez um Fusca do tamanho real pra um cliente que quer colocar isso pra tirar fotos numa festa que ele vai fazer pro filho dele. Você fez inteiro de madeira o Fusca? Não um Fusca, mas só a imagem, né? Depois ele vai estar plotado com a imagem do Fusca e o pessoal tirar foto atrás. Pô, mas nunca imaginei que eu ia fazer um Fusca na vida, né? Então, semana passada a gente fez um Fusca e foi bem legal. Então, dia a dia aparece um cliente novo, uma ideia nova. Ah, hoje eu quero... Por exemplo, teve clientes que colocam marcas nas tábuas, né? Clientes que dedicam a tábua. Ah, essa tábua aqui é o Vladimir que tá mandando pro meu amigo Tiago. Eles são mais criativos que nós, né? Nós gostamos da criatividade deles, que muitas vezes serve pra nós inspirar em outros produtos. A gente tá vendo aqui essa madeira que você falou que é... Como é que é o nome dessa? Essa madeira é teca. Teca. Mas você faz outras madeiras lá também. Exatamente. Madeira hoje é um produto que no Brasil tá... No Brasil tem uma grande variedade de madeiras. Só que tem madeiras que são adequadas e não são... E madeiras que não são adequadas pra tratar alimentos em cima. Então, por exemplo, a teca é uma delas que é uma boa madeira pra... Pra fazer esse tipo de produto. Exatamente. Existem madeiras que... Eles falam que são madeiras amargas, né? Que vai passar gosto na carne. Então, nós não... Procuramos não trabalhar. Porém, se o cliente fala, não, eu quero essa madeira. Nós vamos avisar ele, olha, não é uma madeira recomendada, mas nós podemos fazer pra você. O que é mais importante, assim, que eu queria perguntar pra você, é que, por exemplo, Eu fui lá, fui com uma... Quis fazer a identidade visual do cenário todo especial com você. É claro que, né? Você me disse, ah, não é isso que eu faço, mas eu vou ter que quebrar o galho. Mas eu sei que você tem quebrado o galho de outras coisas lá. Então, podem convidar, de repente, quem tá em casa, pra chegar lá e desenvolver algum produto com você, lá nessa casa? Será um prazer. Se for do nosso ramo ali, se nós podemos ajudar, nós vamos atender com o maior prazer, né? Até uma... um foguete aí pra ir pra lua, aí a gente tenta te ajudar. Não sei se vai funcionar, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa desse jeito aí pra te ajudar aí. Desde que seja em madeira, a gente pode trabalhar junto aí. E me diga uma outra coisa que eu ia te perguntar. Falando de empreendedorismo, eu já tô fazendo aqui a pergunta aí, fica ligado pra ganhar uma tábua. Falando de empreendedorismo, o que você poderia dizer como dica, né? Você que identificou o produto e quis apostar. Porque eu sei que o investimento de vocês é alto lá também, com maquinários, essa coisa toda. E às vezes a ousadia de quem é empreendedor é que faz a diferença. Porque tem muita gente que tá como empreendedor hoje em dia, ou como empresário, mas tá segurando os dinheiros e não tá dando um passo a mais. O que você poderia dizer pra aqueles que às vezes têm uma intuição, querem fazer, mas estão ainda... Eu diria pra você acreditar no seu sonho. Você tem que se preparar, principalmente financeiramente, que o começo é muito difícil, é muito duro, né? Por exemplo, madeira. Você vai comprar madeira, ninguém quer te vender madeira em pouca quantidade, eles só querem vender caminhões fechados. E é muito difícil, sabe? Você tem que rebolar, tem que dar teus pulos, sair correndo e acreditar no teu sonho. Então acredite no teu sonho, faça... Eu gosto muito de uma frase que é do Confúcio lá, que fala bem assim, escolha um trabalho que você ame, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia da vida. Então escolha uma coisa que te dê prazer, que você goste, que você conheça, que você tenha domínio, que você possa entrar. E, principalmente, guarde um bom investimento pra te suportar por alguns meses, porque o começo é muito difícil, mas a satisfação é muito grande, é muito grande mesmo. Hoje a gente fala lá de artesanato. Eu posso imaginar que o que você faz é artesanato ou tá tudo mecanizado e não tem muito a mão humana ali, nesse caso? Não, tem a mão humana, sim. Tem a mão humana, tem a mente humana, que muitas vezes, apesar de a máquina fazer muita parte do nosso processo, pra nós chegarmos ao processo, nós precisamos pensar como que nós vamos fazer esse processo. Então não é simplesmente você tirar uma foto de um produto, jogar no computador e falar pra máquina, faça. Você precisa saber como fazer isso daí. E isso é know-how, né? E esse é o know-how e essa é a experiência que você tem ainda. Você tá há quanto tempo com a Nadari? A Nadari é uma empresa bem nova, ela vai fazer um ano, acredito que em setembro, né? Mas a ideia da Nadari mesmo, ela já nasceu faz mais ou menos dois anos. Que é a ideia do que seria a Nadari, né? Em torno de dois anos. Maravilha. A gente tem o site da Nadari, tá aí embaixo, né? nadarimadeiras.com.br, é o endereço pra chegar lá. Tem Instagram e também Facebook? Tem, o Facebook é nadarimadeiras mesmo, né? Facebook.com.br, ponto com, barra nadarimadeiras. E o Instagram seria nadari, é, underline art, underline madeiras. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua iniciativa, né? A gente sabe que é difícil o empreendedor hoje, né? Apostar no que gosta, identificar o que gosta e depois apostar. Parabéns pelo teu trabalho. A nossa mesa ficou belíssima, tem como mostrar pra nós aqui, você que tá em casa. A nossa, em alto relevo, né? Você veja aqui o SMTV, todo recortado na madeira, né? Esse trabalho que foi feito com vocês lá é de uma primazia e de uma delicadeza especial. A gente sabe isso. E é o que é bom, a gente tem que falar mesmo, né? Porque quantas e quantas vezes a gente sai de uma loja, às vezes, né? Ou de uma empresa e não vê sido atendido aquilo que é da expectativa da gente. Eu tô muito satisfeito e só tenho a agradecer a você, a teu irmão, a tua família, também tá todo mundo aí, pelo trabalho que vocês executaram, que tá de primeiríssima qualidade. Nós que agradecemos a oportunidade e tiver um novo desafio, uma nova ideia, conta com a gente que nós estamos lá. Eu não tenho dúvida e você em casa pode ter certeza que o Petrone, a turma toda lá, vai poder fazer milagre, no que depender de madeira e da ferramenta mental, que essa turma toda é muito especial lá na hora de desenhar e de fazer todo esse trabalho também, é muito bacana. Obrigado, Petrone, pela tua parceria e pela tua visita aqui nos nossos estúdios. Obrigado a você, Gustavo. Sucesso pra você. Conte com a gente. Na continuação da nadária, a gente espera ver a nadária aí em muitos lugares. Ok, muito obrigado e podem contar com a gente, no que a gente puder ajudar, puder desenhar junto, criar junto, resolver o problema junto, nós estamos lá. Maravilha. Todos vocês, nosso muito obrigado também, nós vamos a um breve intervalo e voltamos aqui no Show Magazine TV com muito mais. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.